Põe a mãozinha pra frente Põe a cabeça pra frente Põe o rumo para o lado Põe o rumo para frente 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 Com a sua companhia, a nossa manhã vai ser assim. Essa grande alegria, tudo bem gente? Oi Dumas. Pelocotão. Olha só que eu trouxe pra você O que é isso aí, Melocotô? Uvinhas? Pega, pega, pega Obrigada, Melocotô Obrigada, olha só que gostoso, Melocotô Essa aí eu roubei da horta do vizinho Especialmente para você Melocotô, não se deve nunca roubar nada de ninguém, Melocotô Acho que deu um fora Depois eu falo com o seu Manuel lá Eu falo que você pegou as coisas da horta dele, tá? Que vergonha Aliás, já que a gente já tá com as frutinhas aqui Com essa azul Vocês querem saber um pouquinho mais sobre as uvas? Quero sim, eu achei essa fruta muito estranha Parece banana que tá em planca a uva Pois é, só que não tem nada a ver com banana Sabe, gente? Aliás, as uvas são muito antigas Elas são cultivadas pelos homens Há seis mil anos atrás Sabe? Deixa eu olhar É o pé da uva Ah, entendi Entendeu? Pois é, você vai entender ainda muito mais Sabe por quê? Com a uva, gente Dá pra gente comer muitas coisas legais Por exemplo, geleia de uva Dá pra tomar suco de uva Ai, eu sou isso, eu sou isso Dá pra falar Tchau, tchau Tchau Obrigado.